eu sou Lucas Cardoso real oficial para quem me conhece o vídeo de hoje se sifro curta eu acordei com o som do alarme do despertador seria um dia muito importante então eu me levantei eu fui tomar banho semana que vem o meu chefe irá se aposentar e o funcionário que tiver o melhor desempenho nesse mês será nomeado para a gerência eu sou um dos melhores funcionários dessa empresa mas se eu quiser parar de fazer entrega em um caminhão quente e passar a trabalhar em um escritório com ar-condicionado eu terei que superar o desempenho de Rodolfo e eu já tenho um plano de como conseguir isso hoje de manhã teremos uma entrega no outro lado da cidade não é grande mas aparentemente é importante Rodolfo é o responsável mas infelizmente ele não irá conseguir fazer a entrega pois eu roubei a chave da caminhonete como sempre eu cheguei um pouco mais cedo no trabalho e fui recebido pelo meu chefe que parecia nervoso ele me perguntou quanto tempo demoraria para eu buscar a minha caminhonete meu carro está na revisão então eu vim com ela aconteceu alguma coisa Rodolfo perdeu a chave da caminhonete nós já estávamos atrasados e os outros funcionários só chegam mais tarde você consegue fazer a entrega sim, sem problema chefe eu disse indo buscar as caixas passando por Rodolfo que ligava desesperado para sua esposa perguntando sobre as chaves você tem certeza de que não está aí? ele perguntava no telefone eles me ajudaram a carregar caixa até o veículo antes de sair eu ouvi repreendendo Rodolfo dizendo que ele não sairia de lá até a chave do carro aparecerem eu sorri sabendo que aquela promoção seria minha o programado era sair cedo para evitar o trânsito mas como a entrega estava atrasada eu acabei ficando preso em um trânsito assim que entrei na avenida principal eu peguei o celular para avisar o pessoal que ia receber a entrega sob o atraso ou então procurar alguma outra rota mas sem bateria eu até tentei entrar em uma das ruas paralelas mas acabei me perdendo eu fiquei dando volta até encontrar a avenida novamente fiquei quatro horas preso naquele maldito trânsito cozinhando em uma caminhonete sem ar condicionado mas assim que eu conseguisse aquela promoção tudo isso acabaria já eram umas 12 horas quando eu finalmente cheguei na rua do endereço mas quando faltava apenas algumas quadras a caminhonete quebrou a caixa não era muito grande mas era pesada não havia como eu carregar ela até o endereço sem me preocupar muito eu desci do veículo e caminhei até o endereço chegando lá havia uma mulher na recepção perguntei se havia alguém que pudesse me ajudar a descarregar a encomenda mas ela disse que como a entrega estava demorando muito os encarregados de receber haviam ido almoçar sem muitas opções eu perguntei se eu poderia usar o telefone liguei para o meu chefe e expliquei a situação ele disse que mandaria um mecânico para buscar a caminhonete mas ele precisava que eu voltasse o mais rápido possível pois eles estavam atolados de pedidos e como uma caminhonete a menos eles não tinham como dar conta das entregas eu não podia esperar os caras voltarem do almoço eu não podia esperar um mecânico para terminar a entrega a recepcionista me deu duas opções eu poderia carregar a caixa sozinho ou ela poderia dar partida no carro enquanto eu empurrava como a rua entre a caminhonete até o endereço era prana e eu estava com pressa eu optei por empurrar eu juro que a distância até o endereço havia aumentado não importava o quanto nós nos movêssemos a caminhonete não pegava e nós nunca chegávamos em certo momento eu poderia jurar que a rua havia ficado mais íngreme e eu estava empurrando a caminhonete morro acima eu já estava quase desmanhando quando a mulher gritou que havíamos chegado nesse momento os dois funcionários voltaram do horário de almoço e me ajudaram a descarregar a entrega pouco tempo depois o mecânico e Pedro um dos meus colegas de trabalho apareceram nos levamos a minha caminhonete até a oficina e eu passei o resto do dia fazendo entregas com Pedro no fim do dia meu chefe me chamou na sala dele disse que apesar do dia movimentado e dos problemas eu havia demonstrado mais dedicação e esforço ao longo do mês por isso a vaga de gerente seria minha e eu agradeci e voltei para casa com um sorriso que ia de orelha a orelha eu estava tão contente com a promoção e nem ao menos notei que o sinal estava vermelho e quando vi o caminhão se aproximando já era tarde demais você prejudicou seu colega para se beneficiar uma voz sombria me disse já teve já deve saber para onde você está indo certo eu entrei em desespero e implorei pela minha vida disse que seria uma pessoa melhor você está dizendo que se tivesse mais um dia de vida você seria uma pessoa melhor sim eu empurrei só me dê mais um dia eu seria uma pessoa melhor eu continuei suplicando para o vazio tudo bem só mais um dia ele respondeu e eu agradeci com as mãos em gesto de oração enquanto a escuridão desaparecia e um clarão me engolia eu acordei com o som do alarme do despertador seria um dia muito importante então me levantei e fui tomar banho semana que vem o meu chefe irá se aposentar e o funcionário que tiver melhor desempenho nesse mês é né gente essa história né história macabra um pouco mas também uma lição de vida nunca tente né gente passar para trás um colega de trabalho as consequências podem ser graves ou você pode ter um aviso ou uma chance mas isso acontece muito gente na vida real as pessoas querem passar um colega para trás para se beneficiar então é isso se não é o caminho certo espero que tenham gostado do vídeo curta comenta e compartilhe até o próximo vídeo e fui tchau